Música Casa do Segredo 7 e namorada de Bruno preocupada com aproximação a Kátia Bruno e Kátia estão cada mais próximos na Casa do Segredo 7 e Secret Story, inclusive na última gala foram chamados juntos ao confessionário Bruno chegou mesmo a dizer a voz que estou preocupado, porque a minha namorada não deve estar a gostar muito desta minha proximidade com a Kátia Mas o ex-comando nunca assumiu ter uma relação ao grupo, nem que ia ser pai Música Com uma relação de 11 anos com o Algalves, o primeiro filho de ambos nasce no verão Segundo o Avança Revista TV+, a companheira de Bruno, é reservada, está apreensiva com toda esta situação e está triste com as imagens que tem visto da casa Temendo que aconteça algo entre os dois concorrentes dentro da casa Música Queria que frisar que respeito muito a Kátia, gosto muito dela, não há aqui maldade nenhuma e a minha amizade com ela é genuína E dela para mim também, é igual, garantindo que nunca aconteceu nada, nem vai acontecer Música